E vamos dar uma entradinha no nosso curral de retorno e relembrar a conversa que tivemos na varanda de Milton Duarte com o grande cirano da dupla Cirano e Cirino. Quando começou Cirano e Cirino? Na verdade, eu comecei a tocar muito novo. Eu estava com 10 anos de idade. São dias 10 anos atrás, aí já 44 anos atrás. Eu comecei tocando oito baixo. Lá no meu interior a gente era... Eu tinha duas escolhas. A tramontina ou a sanfona. Sabe o que era tramontina, não sabe? Aquela faca, a bolada? A inchada. Ou tu vai pra inchada, ou tu vai pra sanfona. E a gente já tinha tendência pra isso. E daí eu comecei tocando em casa. Depois fui pra uma bodega. E quando eu parei de tocar, chegou um senhor com um pacote cheio de bolacha e me deu, assim, na mão. Eu costumava comer só a ser aquela minha enganazinha. E a bolacha caindo e olhava no chão segurando e comendo. E daí eu toquei mais uma música. E eu comecei a virar artista, porque na segunda vez que eu fui nessa bodega, ele me trouxe queijo, bolacha e queijo. Queijo só comia, era fim de rei, que tinha que comer queijo. Mas naquela época nós não tínhamos direito. e eu fui acreditando que ia ser artista. Passei um outro dia, eu fui tocar de novo na bodega, aí melhorei aí, já tava famosa. Venderam bolacha, queijo e guaraná. Guaraná tirado da caixa, guaraná quente. E aquela miséria, tinha um gás danado, eu não sabia. Eu tomava, ia voltar pela venta, faltava morrer de chorar, que é um negócio pesado. E daí eu comecei a sair de Itapé-Bissu do Rato, Itapé-Bissu do Maranguá, Fortaleza. E em 79, perdi meu pai, muito novo ainda, com 18 anos, eu, meu pai 45 anos. Depois, em 80, eu passei a tocar com o Miceus Holanda, cantor do Pé de Coco. Eu quero me trapar no Pé de Coco. Eu quero... E daí eu passei a ser o sanfoneiro dele. Em 81, Luiz Gonzaga me deu uma sanfona. Eu tive o prazer de conhecê-lo e ele me deu uma sanfona. Em 88, eu gravei o primeiro disco. Então, com a sanfona de Luiz Gonzaga, as portas foram se abrindo. Então, em 88, eu gravei o primeiro disco e foi o primeiro sucesso nosso que aconteceu no Ceará, que é onde hoje aconteceu no Brasil, no Superstar, que é aquele grupo Flor do Mandacaru, tirou o primeiro lugar com a minha música. Mas em 88, há 28 anos atrás, não se tocava forró em FM. Não tocava em FM, só tocava em AM. E minha música chegou ao primeiro lugar em 88 na FM. A garota foi furatão desse tom, nega que eu vi. Ela só me deu uma vez de parto e passou a dizer por sentir. Ela só me só me desboiar, a batata e o maná. Como mel de abelha, que tudo pode adançar. Como rapadora, feita lá no carimim. Quando essa criatura se diz, ela só me quando essa criatura se diz, ela só me O trabalho do parque começou cedo. O eletricista cuidando da energia. Nas barracas, a arrumação era grande para deixar tudo pronto. Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada. Se vaquejada, vou pime, me prendo na vaquejada. Penda meu cavalo e o batisteira também. Aprenda meu caminhão e funcionária mais de cem. Nossa equipe organizada e não vá para brincadeira. Se nós começa a quinta, só para segunda-feira. O cavio foi morrer de queda na areia. Se vaquejada, vou pime, já tô indo pra cadeia. O cavio foi morrer de queda na areia. Se vaquejada, vou pime, já tô indo pra cadeia. Me prenda. De repente, já tinha galinha caipira torradinha na panela. Milho à vontade e famílias espalhadas pelo parque. A equipe do curral já pronta para assumir o posto. A secretaria já está moendo nas inscrições. A pista pronta para receber a vaquerama. E a vaqueira Carol do supermercado central já vai montar para dar uns treininhos na pista. Quando terminar, vem aqui para a varanda, viu? Bem, quem invadiu aqui o Parque Vitória foi a turma do supermercado central. O que é que tá achando da vaquejada? Ótima. Experiência ótima. A gente tá entrando agora nesse ramo, né? Vai ter a nossa primeira inauguração no próximo mês e a gente vai dar uma olhada aqui para ter experiência, né? Pegar a experiência para levar para a gente. E como é que vai ser? O que é que vai ter na inauguração? Já tem uma programação de forró? Já tem a premiação? Hein, Carol? Então, quero fazer um convite a toda a vaquerama da região para a primeira inauguração do Parque Central em Caixara do Norte que será dia 12 e 13 de outubro com a premiação de 5 mil reais e com a presença de Dani Play, Tony Farra e Ed Vaqueiro. Beleza, obrigado a vocês, são muito simpáticas e um abraço para toda a direção aí do supermercado central. Já me disseram que você estava sozinha em plena balada O som rolando e você tão pensativa não dançava nada Não quis beber e nem sentia fome Que também nem se ligou Cada minuto de conversa falava meu nome Já me disseram que você estava sozinha em plena balada O som rolando e você tão pensativa não dançava nada Não quis beber e nem sentia fome que também nem se ligou Cada minuto de conversa falava meu nome Nós vamos conversar agora com a grande estrela Anitta Aquela que não, aquela que brilha nos palcos não é? Você é a Anitta? Sou Sou Anitta Anitta Disseram que era Anitta aquela cantora Anitta Aquela cantora famosa que canta Não, sou Anitta Eu sou famosa também Mais famosa na cozinha Na cozinha Na canjica Na pamonha Na tapioca Todas vaquejadas eu vou De Jandaíra pra cá Essa de ser humilto quando tem eu venho Gosto muito de trabalhar E como é cozinhar pra um batalhão de gente? Eu sou da medida pra 500 pessoas Então monta uma equipezinha pra lhe ajudar, né? Monta Minhas filhas Você faz o que? Corta tomate cebola Eu vou fazer tudo Cortar verdura Cortar carne Tudo E essa aqui Faz o que? Mesmo jeito Pois tá bom Conversamos aqui com Dona Anitta A rainha aqui da cozinha das vaquejadas aqui da região do Mato Grande Boa sorte pra senhora Felicidade, sucesso E ganhe muito dinheiro aí porque está dando muita gente aqui na vaquejada Doutor Não acabe a vaquejada aqui Eu sou vaqueiro e peço por favor Doutor É emprego pra tanta gente Esse povo carente Trabalhador Aqui no meu sertão Nós não tem renda não A gente depende da chuva pra sobreviver E com a seca que tá Como é que nós vai plantar? Se acabar a vaquejada O que nós vai fazer? Eu não quero brigar Eu só quero explicar Que a vaquejada Aqui pra gente é uma tradição Esse alguém que levou a queixa pro doutor Não conhece a nossa história e a nossa tradição Doutor Não acabe a vaquejada Que eu sou vaqueiro e peço por favor Valeu, boy!